E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom galera, dessa vez estamos aqui pra poder passar a dica pra vocês na hora de abrir o agrupamento ou atacar solo, qual familiar você deve colocar em cada uma das suas tropas. E galera, antes de começar, não deixe de clicar no gostei, não deixe de compartilhar, se inscrever no canal e vamos pro vídeo! Galera, antes de começar, gostaria de avisar que eu estou jogando Age of Yores. E galera, esse jogo aqui eu estou jogando mais ou menos há um ano já e trazendo vídeo pra vocês. E também vou convidar você a baixar o jogo, testar e ver se você gosta, tá? O link vai estar na descrição e também ali vou deixar fixado os comentários assim que o vídeo sair. Mas galera, basicamente é um jogo bem parecido com Ghost Mobile, só que muito mais barato. E você também consegue evoluir seu castelo, atacar os outros e simplesmente brincar sendo mais feliz do que você é no Lorde Deus. Bom galera, esse vídeo aqui é pra aquele seu amigo criminoso, né? Que chega ali, abre o rali de arco, manda a família de inf, abre o rali de inf, manda a família de cavalaria e por aí vai, tá? Bom, você não precisa ser literalmente aquele cara gastão de dinheiro pra poder fazer um agrupamento ou atacar solo, tá? Obviamente que os familiares pagos são melhores, porém você pode utilizar sim os familiares free to play. E galera, nesse vídeo aqui eu vou literalmente deixar de forma fácil pra vocês. Por quê? Eu vou começar a colocar pelo ranking, né, de familiares que você deve utilizar e também considerando que a maioria da galera não tem 5 slots, tá? Porque assim galera, se eu falar 5 slots aqui, basicamente poucas pessoas vão ter, tá? Mas também, caso você tenha, esse vídeo vai ser suficiente pra você justamente porque você tem ali a ideia de quais familiares você deve colocar pra brincar, tá? Bom galera, vamos lá, tá? Lí, considerando que você é aquele garotinho que só tem 3 familiares, não tem como completar tudo e tal, vou até tirar aqui, tá? E também é o seguinte, eu vou começar explicando com infantaria, mas funciona pra tudo, tá? Você só vai substituir ali os familiares que são de infantaria pelo equivalente em arco ou pelo equivalente em cavalaria e pode ficar tranquilo. Galera, no pay to win, naquele brabinho, é isso daqui, tá? Você ainda pode utilizar também o Bezebaranha, familiar novo, ou o Vorme também, habilidade nova do familiar. Ou seja, você pode chegar aqui, ó, e habilitar esse de cá, tá? E utilizar, mas não é a maioria aqui do canal que vai fazer isso daqui, tá? E o Bezebaranha, a mesma coisa. O Bezebaranha, pelo menos, é de graça, você pode simplesmente fazer, porém, pra poder liberar ele e maximizar, custa 100, na verdade, 1.280, tá? Você multiplica aqui por 10 e vai ser 1.280 orbs desses aqui. Então, é um pouco caro de fazer e a maioria da galera que, por exemplo, comprou conta mais antiga, não tem esse familiar liberado, tá? E aí teria que fazer investimento, então, não é tão legal assim. E também, porque eu tô focando mais aqui pro individual, pra você bater ali aquele famoso rally com uma tropa só, tá? Aqui, galera, é o padrãozinho, tá? É o padrãozinho com ali o Bonapetit, o Coelhinho, tá? Temos também o Grifo, o de 100%, que é regra, tá? Isso aqui pra todas as tropas, você vai colocar 100%. E também o de Escudo. Então, como é que você começa aqui a brincadeira? Galera, você apaga tudo e pensa que você tem 3 familiares apenas aqui. Eu tenho 5, não tenho como tirar, né? Obviamente, mas se você só tem 3 familiares, você vai fazer o quê? Bom, eu vou atacar. Normalmente, a galera vai ter o Grifo. Mesmo ele sendo um familiar ali com o Orbe e Brilhante, tá? Você vai ter o Grifo. Mas, caso você não tenha, caso você seja aquele... Acabou de criar conta, ou, né, tá evoluindo pouco tempo e não tem como pegar o Grifo, por exemplo, Você pode utilizar os familiares grátis, tá? Que são o Gorgulho, tá? Pode usar também ali o Aquífero, né? O Aquífero não, que é o... Como é chamado o nome dele, rapaz? Esqueci si. Mas não é... É o Aquífero? Não lembro, acho que é o Aquífero. Acho que é o Aquífero. E, por último, né, você vai utilizar o de 100% de tropa. Por exemplo, o Arqueiro. Você vai colocar ali o Trapaceirinho, né? Ou, se não, o de 100% de infantaria ou 100% de cavalaria. E você completa ali a brincadeira, tá? Você coloca um de cada vez, obviamente. E você completa ali no Free to... Aqui, galera, Free to Play brabo mesmo, tá? Aquele cara que começou a jogar agora. Só tem Orbe Reluzente. Não tem nenhum Brilhante. Inclusive, isso daqui você pode utilizar na muralha, esses dois, tá? Por isso que eu peguei como base. Porque esse aqui você vai utilizar também na muralha. Vai utilizar pra, sei lá, atacar misto. Bom, no começo do jogo não tem muito o que fazer. Então, isso daqui é basicamente aquele cara que não tem nada mesmo. Então, ele utiliza os três, tá? Só lembrando que o cara não gasta dinheiro. Então, ele só vai ter os familiares mesmo. Então, esse daqui, basicamente, é os familiares pra cada um dos três. Mas você esquece isso daqui por enquanto, tá? A primeira coisa que você vai ter, galera. Agora eu tô falando das contas normais. Aquela conta que já tem um ano de conta. Já juntou Orbe Reliante. Já liberou o Grifo, tá? Então, você vai colocar o Grifo como base de tudo. O primeiro familiar vai ser o Grifo. O segundo familiar vai ser aquele familiar que te dá 100% de ataque. Você pode utilizar o de Arqueiro, de Infantaria ou de Cavalaria. Eu vou utilizar o Arqueiro como exemplo. Mas você pode utilizar o que você quiser, tá? Por exemplo, eu vou fazer o Rally de Cavalaria. Obviamente, eu não vou mandar o de Arqueiro. Eu vou escolher o de Cavalaria, tá? E por aí vai. Pelo amor de Deus, né? Padrão, tá? Aí, galera. Vamos lá. Você tem três familiares, tá? Você tem apenas três familiares. O terceiro, galera. Você vai utilizar o de HP com o ataque, tá? Esse daqui, galera, é o familiar mais novo. Então, assim, pode ser que você não tenha e tenha outro familiar de HP de 80%. Cadê ele? Aqui, ó. Esse aqui de 80% de HP. Tá? Quando reduz ali 10% das suas tropas. Tem gente que prefere esse daqui no lugar do de cima, né? No lugar que tem ali 60% de ataque e só 60% de HP, né? Eu prefiro daqui, tá? Pela escrita mesmo, aí eu tenho que fazer testes mesmo pra poder tentar ver qual dos dois faz, sei lá, mais sentido utilizar. Mas, pela escrita, mano, você já ativa com 5% das suas tropas, né, de Arqueiros detonadas e dura 15 segundos pra ganhar 60% de ataque e 60% de HP. O HP, desculpa, o ataque já é mais forte do que o HP de base mesmo, tá? Como estratégia. E aqui você vai utilizar apenas 80% de HP. Quando 10% das suas tropas, né, ali, perderem, né, foram abatidas, não tem porquê você utilizar esse aqui em detrimento do outro, tá? Então, na minha opinião, prefiro mesmo o de 60%. Então, essa composição aqui é a padrão pra você utilizar, tá? Quando você é free to play. Você só tem 3 exércitos ali abertos, não tem muito o que fazer. Agora, se você tem 4, você pode colocar o HP, tá? Você pode utilizar aqui o HP, por exemplo, e já coloca 4 familiares bem legais pra você brincar no free to play, tá? É bem tranquilinho. E lembrando, o P2W, eu já mostrei pra vocês, é aquele padrãozinho ali, tá? É o padrãozinho com o escudo, os dois de 60%, né, aí um de 600, outro de 150, e aí tudo bem, tá? Você vai utilizar aqui, ó, vou mostrar novamente, ó, padrão do P2W. Pra inf, no caso, ó, botou escudo, botou grifo, selecionou aqui tudo bonitinho, né? Falta mais um que é o de 100%. Aqui o de 100% finalizou. Esse aqui é o P2W, tá? Esse aqui é o familiar que, assim, se tem dinheiro, vai nesse aqui e completa e tá tudo certo. Você vai ter 5 familiares ali muito bons pra poder atacar, tá? Mas, obviamente, se você é um cara mais free to play, você vai utilizar, né, os familiares que são de obras reduzentes, que é vermelhinho, que é muito mais fácil de pegar. Então, você pega aqui, por exemplo, o de 100% de grifo, ou, desculpa, 100% o grifo e o de 60 aqui, mais 60 de HP. 60 de ataque, mais 60 de HP. Aí, você já tem 3 familiares. Vamos dizer que você liberou o quarto familiar porque você tá comprando tomo ou pegou ali na prova de fogo. Aí, você vai e utiliza mais o HP ali de 80%. E vamos dizer que, no decorrer do tempo, você conseguiu, né, um familiar pago, tá? Um familiar ali juntando seus pactos. Você conseguiu um dos familiares. Você pode utilizar ou de 150, ou de 60%, 600, desculpa, por cento. Eu prefiro de 600, tá? Mas, aí, fica a critério de vocês. Eu prefiro, realmente, o de 600. Aqui, ativa 4 vezes, né, aliás, por 4 segundos e até 5 vezes. O daqui, ativa uma vez só, 600%, quando 4% cai, né? Então, é questão de vocês aqui, de gosto. Eu prefiro de 600 e poderia formar dessa forma aqui pra todas as... Não, fazer essa composição para todas as tropas, tá? Ah, mas, Big, eu só liberei pra uma tropa. Se não, você coloca pra uma tropa aqui. E se, por um acaso, você liberou 5 familiares e ainda é free to play, o que é um pouco estranho, tá? Que é um pouco estranho, porque é bem difícil de ser free to play e liberar os 5 slots. Aí, você começa a pensar em familiares de geral, né? O HP ali de exército, por exemplo, ou redução de HP da tropa do inimigo, tá? Mas, eu prefiro aumentar o HP do seu, né? Prefiro, realmente, aumentar o HP do seu e brincar dessa forma aqui. Totalmente free to play mesmo. Mesmo que 5 slots não sejam tão free to play assim, tá? Então, fica a critério de vocês. Mas, o que você tem que ter em mente, galera, é o seguinte. O que é que você vai fazer como um padrão, chave, né? Você vai ter o grifo, né? Isso aqui, pra free to win e pra free to play é a mesma coisa. Você vai ter o grifo e vai ter o de 100% na sua composição. Dois familiares são certeiros, não tem o que fazer. Agora, você quer completar, né? O terceiro slot, né? O terceiro slot de familiar, você vai lá e coloca o de 60 de ataque, 60 de HP. E, por um acaso, liberou o quarto slot, você vai lá e coloca o de 80 de HP, né? A mais. E, se você liberou o quinto slot, você aumenta com o HP de exército. Isso no free to play. No pay to win, já mostrei pra vocês. E, se você quiser trocar aqui, né? Por exemplo, o de aumento de HP de exército por um desses familiares que você acabou de liberar no free to play. No free to play. Vamos dizer que você liberou ali, né? Juntando o FG e tudo mais. Aí, você vai e coloca um familiar pago, entre aspas, ali no lugar. Beleza? Bom, galera. Não tem como errar dessa forma, tá? Você faz um padrãozinho. Beleza? Eu só mostrei ali, por exemplo, o Gorgulho com o Aquífero. Pra aquela galera que realmente, realmente tá no começo do jogo. Não juntou muito Orbe Reluzente. Não sabe o que tá fazendo. Pode colocar, porque também não vai ser errado, tá? Mas, se você abrir agrupamento e, mano, você tá na guida maior, a galera vai te chamar atenção. Porque, é, você tem que ter, logicamente, familiares melhores e heróis melhores pra você utilizar na hora de abrir agrupamento. É a tropa da galera toda. Ataca só, você ataca com o que você quiser. Até com tropa contrária, você ataca porque são suas tropas, tá? Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um padrão pra vocês seguirem ali tranquilamente. Eu mostrei o de infantaria, mostrei o de arqueiro. Mas, de cavalaria, a mesma coisa. É só trocar os seus familiares pra tropa que você precisa, tá? Ah, Big, como? Bom, tem aqui 60% de ataque de cavalaria. Mais, cadê o 100% de cavalaria também? Eu tenho esse cara aí. Cadê? Aqui, tá vendo? 100% de cavalaria. Coloco ali o grifo, né? Então, já foram dois ali bonitinhos. Mais o extra, né? Que eu falo com vocês direto. E aí, né? Eu posso colocar mais HP de cavalaria aqui. E botar por último o orgulho ou qualquer outro do seu interesse. Você pode também utilizar reduções de HP da tropa inimiga. Por exemplo, eu tô atacando de cavalaria. Eu tenho ciência 100% de certeza que eu vou acertar ali a tropa inimiga de infantaria. Que eu quero acertar. Obviamente, se eu tô atacando de cavalaria, eu quero acertar a infantaria inimiga. Você pode utilizar isso aqui também, tá? Ele é até mais barato. Ele é a metade do preço. Porém, né? Na rouba é reduzente. Porém, se você errar, é que esse familiar vai ser inútil, tá? Então, eu acho muito mais interessante você colocar, por exemplo, um HP do seu exército. Porque se você errar a falange, pelo menos vai ativar do mesmo jeito. Vai ser útil o familiar pra vocês. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você gostei. Muito obrigado por ter compartilhado. Se inscreve no canal. Um abraço a todos. Valeu e fui! Um abraço a todos.